Senhor presidente, escutei aqui que a medida provisória seria a medida provisória da escravidão e eu pergunto o que há de escravidão em simplesmente liberar atividades de baixo risco em simplesmente permitir que o microempreendedor, que o pequeno empreendedor que o homem que vai lá sustentar a família com dignidade vendendo água no semáforo que a mulher que vai vender bolo em frente à universidade, em frente à escola tem de escravidão em deixar de precisar de licença para trabalhar em deixar de precisar de pedir permissão do governo, permissão do Estado para trabalhar e pior, ainda disseram que o trabalhador seria obrigado a trabalhar de domingo eu renuncio meu mandato se me mostrarem um artigo que diz o trabalhador é obrigado a trabalhar os domingos e ainda me filio a partir dos trabalhadores, deputado Quinalha se me mostrarem esse artigo, me filio ao PT e renuncio ao mandato porque é absurdo, ele não existe, deputado Bongás